Você já imaginou ganhar dinheiro criando e editando vídeos incríveis para a internet? E se eu te dissesse que você está apenas dois vídeos de distância de ter a vida que você sempre sonhou? Sim, é verdade. Como produtor de vídeos, você pode criar vídeos para empresas ou até mesmo para seu próprio canal do YouTube. E acredite, você pode ter uma carreira emocionante que paga bem fazendo um trabalho que você ama. Se você quer saber mais, hoje eu vou falar como você pode se transformar no Senhor das Edições. Esse é um curso especial criado pelo Lucas Andrelli, que vai te ensinar o passo a passo para você também criar vídeos de sucesso. Lucas é sócio do canal Nando Pinheiro, com mais de 2 milhões de assinantes. Já criou mais de 2 mil vídeos e atendeu clientes como Roberto Justus, Allianz Park, Mate Leão e muitos outros. E hoje você também pode ter acesso ao mesmo conhecimento para criar um canal para você trabalhar em uma empresa ou viver sua vida como freelancer. E você pode conquistar uma renda muito boa e confortável fazendo isso. Primeiro, quero te falar das possibilidades que você pode ter para a sua vida. Sei que você está aqui porque se interessa por edições de vídeo. Cada vez mais pessoas e empresas estão investindo em vídeos para redes sociais. E um freelancer pode tranquilamente cobrar de 200 reais até mil reais por trabalho realizado. Muitas vezes, até mais do que isso. Agora, veja o meu canal. O canal Nando Pinheiro. Esse conhecimento está sendo compartilhado porque o mercado é muito grande. Mas, tenho certeza de uma coisa. Você sendo parte do nosso grupo seleto do Senhor das Edições, seu trabalho com certeza será diferenciado de qualquer outro que seu cliente ver. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui nessa página. Completar seus dados normais de acesso e investimento e você já poderá começar seus estudos. Então, vamos lá. O que é o curso Senhor das Edições? É um curso para você aprender a criar e editar vídeos com a mesma qualidade profissional no canal Nando Pinheiro. Você pode criar seus próprios vídeos, criar seu próprio canal ou até mesmo vender seu serviço para outras empresas. Conceitos básicos. Pré-produção, legenda e locução. Montagem das imagens. Sound designer. Múltiplas trilhas. Criação de máscara no final cut. Prova final. Coringa. E você também terá os bônus. Pacote de 20 textos motivacionais. Esses são alguns dos vídeos mais requisitados hoje para serem feitos. Pacote de imagens e trilhas. Mais de 500 vídeos, foteges e mais de 100 trilhas e efeitos sonoros. Templates para Final Cut X. Premiere e Vegas. Agora, vamos lá. O valor normal do curso é de R$ 697. Mas, para você que está aqui agora, exclusivamente, você receberá um desconto. Esta oferta é por tempo limitado. E lembre da minha promessa. Se você editar apenas dois vídeos para outras pessoas, atuando como freelancer, você recupera seu investimento. Ah, e mais uma coisa. Se você entrar agora no curso, você também terá como bônus especial 12 áudios narrados na voz do Nando Pinheiro. Para você editar, treinar e usar nos seus próprios vídeos. Aproveite agora essa oportunidade especial. Comece agora uma nova carreira promissora, que só vai continuar crescendo nos próximos anos. Lucas Andréle, o senhor das edições, espera por você. Você não será perfeito, mas se você escrever esse compromisso. Se você definir metas para atingir com prazos. Se você estiver comprometido. Se você acreditar, você vai viver intensamente. O que você faz agora, define você. Use seu passado como combustível para levá-lo onde você precisa ir. Se você olhar para trás, certifique-se de que é apenas para mover para a frente. Seu futuro começa hoje. Não amanhã. Planeje agora. Viva agora. Não deixe seu passado definir seu futuro. Não importa o que aconteceu no passado. A única coisa que importa é o que vai fazer agora mesmo. Se você não teve falhas. Se você não teve lutas. Se você não teve decepção. Você não poderia ter força, coragem, compaixão. Como você pode? Não pode. Você seria fraco. Fraco! Sua vida é mais importante. Deixe o passado para trás agora. Seja bravo ao escrever a sua história. Tantos anos e anos de erros que me esforcei para ser o melhor que fosse necessário. Eu era implacável. Eu nunca fiz uma pausa. Ou um dia de folga. E então tudo valeu a pena. Ir a milha extra é normal para mim. Em vez de fazer uma, eu fiz três. Eu lutei. Eu sou o exemplo. Eu nasci para liderar. Nada vai me impedir. Nada vai me parar. Eu consigo. Eu defino as tendências. Não pelo que digo. Mas através de minhas ações. Sou o exemplo da força. O exemplo da vontade. O exemplo da determinação. O exemplo da garra. O começo e o fim. Não pelo que digo. Mas através de minhas ações. O exemplo da disciplina. E consequência. O exemplo para liderar. Eu sou o exemplo. Eu sempre levantarei os que estão ao meu redor. Eu coloco tudo nas minhas costas. E depois rompo os limites. Rompo as veias. As entranhas. A minha força. Dando uma voz aos que não têm voz. Dando uma escolha aos que não têm escolha. Dando ajuda aos desamparados. Eu nunca fui egoísta. Eu rezo para que todos ganhem. Esse é o meu maior desejo. Não acredita em mim. Olhe as cicatrizes. Lá fora nas trincheiras que o bicho pega. Lá fora que a batalha começa. Lá fora que acontece. E lá fora que você realiza seus sonhos. Saber não é suficiente. Devemos aplicar. Eu preciso levantar. Disposto não é suficiente. Temos que fazer. Se você quer alguma coisa na vida. Saiba que não vai chegar até você. Lourença. Leo! Leo, seca! Seca, Leo! Se você estiver apenas esperando. Minha história não acaba aqui. Levante-se. Vá lá. Eu consigo! Pegue o que é seu. Você está bem? Você está bem? Vamos lá! Vamos lá! TORNE-SE VOCÊ O SENHOR DAS EDIÇÕES Aprenda com Lucas Andrelli Fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro Primeiro link da descrição O SENHOR DAS EDIÇÃO O SENHOR DAS EDIÇÕES